Apreensão de três barcos de garimpeiro Feito pelo Ibama e Poça Nacional No Rio Uraricuera Uma quantidade grande de gêneros alimentares Muito combustível Equipamentos, fogões Geradores Freezer Internet, antenas de internet Muitos alimentos aqui Quantidade grande de alimento Carne Todos aqui são alimentos Enquanto os Yanomami passam fome Está aí o garimpeiro Cheio de comida e combustível Subindo o Rio Uraricuera Ainda depois do bloqueio O Rio Uraricuera Para, 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 vamos para cima, todo mundo Parou, parou todo mundo Retorna agora Você vai acompanhar a gente até o barranco ali, junto naquela voadeira, agora Parou, parou A voadeira aqui com provisões aqui do garimpo Vários garimpeiros, materiais que estavam descendo o rio Encontraram aqui as forças do estado Compreensão aí de duas voadeiras Com os garimpeiros Tem bastante material aí de logística e de apoio ao garimpo Combustível Compreensão aí de novo Compreensão aí de novo